Antes do meu vídeo começar, cara, entra no meu servidor no Discord aí, por favor, cara, pra gente conversar, tá ligado? Eu tô tentando voltar a ser mais ativo nele, então se tu quiser jogar algo comigo, conversar quando eu tiver online, cara, só isso, tá? Eu sei que eu já comecei um vídeo falando exatamente a mesma coisa, mas cara, sempre tem alguma coisa bem interessante aqui no YouTube envolvendo anúncios, cara, vocês já perceberam isso? Quando não é anúncio assim inapropriado, tá ligado? Se é que vocês me entendem, mano, são simplesmente anúncios demais. Provavelmente alguns de vocês não eram inscritos, cara, há oito meses atrás, mas eu fiz um vídeo sobre um anúncio que era simplesmente enorme. Era basicamente um filme completo do Batman, mano, que tava aparecendo como anúncio, e era literalmente mais de uma hora, só que, tipo, não era um daqueles anúncios que tu pode pular depois de cinco segundos. Era um anúncio enorme que tu era, assim, obrigado a assistir. Muitas pessoas também comentaram naquele meu vídeo, mas Toshi, não era só recarregar a página? Bom, na teoria sim, né, cara? Se tu não consegue assistir um anúncio, cara, é só recarregar a página que ele vai sumir. Entretanto, gente, aquele anúncio enorme de mais de uma hora ficava aparecendo de novo, o que literalmente tava tornando os vídeos, assim, impossível de assistir. A não ser, cara, que tu terminasse aquele anúncio enorme de mais de uma hora. Obviamente aquele anúncio enorme não era algo natural, assim, que pode ser feito no YouTube. Eu disse naquele vídeo que provavelmente as pessoas abusaram do bug pra conseguir botar aquele anúncio no YouTube. Mas o que que tá acontecendo agora, de novo, envolvendo anúncio? Bom, cara, você sabe aquele negócio que muita gente odeia, que é quando aparece dois anúncios um depois do outro? Sinceramente, eu amo, tá, cara? Vejam anúncios aí no meu canal. Mas geralmente só aparecem dois anúncios em sequências, né, gente? Isso aí é o máximo, realmente. Geralmente, assim, são dois anúncios de cinco segundos. Um que tu pode pular e o outro não. Geralmente é assim. Naturalmente, também vários anúncios aparecem, assim, durante o decorrer do vídeo. E antigamente, cara, se vocês não sabiam, os canais precisavam ser monetizados pra isso aí acontecer. Porque, assim, cara, tem uma meta de inscritos e também de 4 mil horas. E tu tem que bater elas pra te começar a ganhar dinheiro com o YouTube. Não é simplesmente sair fazendo vídeo ganhando dinheiro. Entretanto, cara, isso meio que não acontece mais. Em qualquer vídeo no YouTube inteiro, cara, independente se a pessoa bateu a meta ou não, tem anúncios. Entretanto, cara, infelizmente, esses criadores de conteúdo que não batem a meta, mesmo aparecendo anúncio, eles não ganham dinheiro. Tipo, aparece anúncio, mas eles não ganham dinheiro do anúncio, tá ligado? Simplesmente porque eles não bateram a tal meta estipulada pelo YouTube. Muitas pessoas acham isso injusto, tá ligado? Porque o vídeo da pessoa ali, o YouTube tá ganhando dinheiro. E talvez seja mesmo, né, cara? Eu não sei. Eu acho que isso aí é algo que a gente tem que pensar bastante. Só que depois que isso aí foi anunciado, sabe? Botar anúncio em canal pequeno e tudo mais. Algumas coisas estranhas começaram a acontecer com os anúncios, cara. Por exemplo, tem um monte de vídeo circulando por aí de pessoas que gravaram. Que em vez de aparecer só dois anúncios em sequências, como todo mundo tá acostumado, sabe? Pular os anúncios e tal. Tá aparecendo, cara, literalmente, tipo, 31 anúncios em sequências. Exatamente, cara. Tu tem que assistir 31 anúncios completos ainda. Pro vídeo começar ou, sei lá, continuar. E isso aí, cara, não é o suficiente não, gente. Que tal, mano? 10.446 anúncios um atrás do outro. Isso aí apareceu nesse vídeo aqui. É loucura. É no mínimo, eu acho que também impossível. Mas olha essa gravação que tá aparecendo, cara. Tem realmente 10.446 anúncios na frente ali pro cara assistir. E como eu falei, tem vários mesmos relatos. Então tem vários vídeos acontecendo isso aí. De aparecer um anúncio atrás do outro. E eu não sei se vocês já viram. Eu nunca vi isso, na verdade. Só que eu tenho algumas teorias sobre isso, cara. E a gente vai até testar pra ver se inclusive aparece nesse vídeo aqui, mano. Será que vai dar certo? Cara, assiste até o final pra te ver os 1 milhão de anúncios, tá? Pra me dar dinheiro e tal. É o seguinte. Obviamente isso aí não é natural, né, gente? Mesmo com esse negócio aí de YouTube monetizar os canais pequenos e eles não ganharam em nenhum real com isso. O YouTube simplesmente não é louco, cara. A ponto de eu botar 10 mil anúncios ou só 30 anúncios juntos pra ganhar mais dinheiro. Porque ele sabe que perderia no total, sabe? Se a pessoa ver isso aí, cara, ela simplesmente vai embora. Porque ela não vai assistir mais de 2 anúncios. Mesmo que na televisão seja 5 minutos de anúncio, né, cara? E o pessoal reclama ainda no YouTube, enfim. Mas tem um pensamento, tipo, será que pode ser os criadores de conteúdo botando mais anúncios nos vídeos? Pra de alguma forma, tipo, fazer mais dinheiro e botar um monte de anúncio? Olha, eu acho que também é improvável por vários motivos. Mas, cara, de qualquer forma a gente pode falar que talvez, sério, cara, talvez seja isso aí. Olha só, primeiramente, do mesmo jeito que o YouTube eu acho que não valeria a pena. Mesmo que apareça 30 anúncios, cara, tu acha que o criador de conteúdo vai querer isso? Não, porque a pessoa iria embora, tá ligado? Não iria assistir esses anúncios. E também, além das pessoas não verem os anúncios, outra coisa. Ela deixaria de assistir o vídeo que seria muito ruim pra retenção do vídeo. Então, o criador de conteúdo botar isso, mano, não é viável no mínimo, né, cara? Mas, Tosh, de qualquer forma, assim, tem como o próprio criador ali que fez o vídeo burlar o YouTube? E botar desse jeito um monte de anúncios? Pois é, eu também não sabia que tinha como, mas aparentemente tem e a gente vai testar isso. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas todos os vídeos com mais de 8 minutos, o YouTuber pode, literalmente, escolher onde que vai os anúncios. Inclusive, nos meus últimos dois vídeos, eu esqueci de botar anúncio, mesmo eles tendo mais de 8 minutos, mano. Meu Deus, cara. Mas tá, nessa janela aqui, a gente clica e pode botar os anúncios. Obviamente, mesmo se eu botar um anúncio por segundos, gente, não vai aparecer um anúncio por segundo pra vocês. Porque, geralmente, os YouTubers botam de 4 a 8, tá ligado? E aparecem, no máximo, mesmo, os 3. Entretanto, gente, eu descobri que tem como, literalmente, botar milhares, centenas, não cem, mano, de anúncios no mesmo segundo. Olha só eu clicando aqui sem parar e olha quantos anúncios tá aparecendo. Vocês tão vendo que cada vez que eu clico aqui em intervalo de anúncio, ali embaixo aparece um ad e o minuto dele? Olha só quantos que eu botei no minuto 4, mano. Muitos, né, mano? Infinitos. E se eu simplesmente, cara, clicar 10 mil vezes aqui, será que o YouTube vai reproduzir 10 mil vezes o anúncio? Porque eles não tão espalhados entre os minutos, eles tão todos no mesmo segundo. Então, será que pode bugar alguma coisa assim? Será mesmo que é assim que as pessoas podem tá botando esse monte de anúncio? Sinceramente, cara, eu não sei com certeza, mas a gente vai testar esse vídeo. Mas antes da gente testar isso, cara, eu tenho duas teorias, ou pelo menos eu tinha. E depois a gente comprova direitinho se esse monte de anúncio em um segundo funciona. Teoria 1, cara, que eu tenho que é tudo fake. Todos esses vídeos aí que tão aparecendo na internet, mano, são simplesmente falsos. E como? Bom, inspecionar elemento. Vocês não sabem, cara, o inspecionar elemento, ele tem em todos os navegadores, eu acho. E tu consegue usar ele pra modificar textos. Por exemplo, tem esse meu título aqui, gente, do meu vídeo. E eu posso dar um inspecionar elemento nele pra escrever, tipo, se inscreva no canal. Claro que só aparece pra mim, sabe? Mas tem essa possibilidade de eu usar o inspecionar elemento. Agora, tem como fazer isso num anúncio pra gravar a tela? Pois é, eu tentei, cara, fiquei clicando ali, mas não consigo selecionar, sabe? É como se o inspecionar elemento não funcionasse em um anúncio. Eu não consegui mesmo usando vários navegadores, Google Chrome ou Opera. Então, se não tem como usar o inspecionar elemento, cara, em um anúncio, provavelmente, né, cara, não é fake. Então, tá, não é fake. Teoria 2, mano. O YouTube simplesmente enlouqueceu. Sério, pensa, cara. Ele tá pondo um monte de anúncios em canais que nem são monetizados ainda. Ou seja, ele precisa de mais anúncios ainda na plataforma. Até porque agora ele também tá alimentando os canais que não são monetizados, os canais que são monetizados e até o YouTube Shorts. Que tem anúncio agora também, não sei se vocês já perceberam. Ou seja, é muito anúncio pra três tipos de coisas. Pode ser que tanto anúncio assim, cara, eu não sei, tá criando uma pane, sabe? Que tá mandando meio que assim tudo pro mesmo momento, pro mesmo lugar e pro mesmo vídeo. E esse bug aí faz aparecer 30 ou 10 mil anúncios de uma vez. Isso aí pode estar acontecendo, é uma teoria. Ao mesmo tempo que é uma teoria, cara, eu acho que isso aí é o mais provável. Se o que a gente testar agora não acontecer, daqui 5 segundos quando eu falar, cara, vai ter uma contagem aí na tela. E eu vou selecionar o máximo de anúncio possível em um segundo, como eu já mostrei pra vocês. Eu vou ficar clicando, cara, que nem um maluco. Eu não vou tentar botar mil ou algo assim pra não bugar o vídeo. Mas um 100 eu vou botar, sabe? Só pra ver mesmo se aparece mais E2. Porque se aparecer mais E2 anúncios juntos, cara, nem que seja três. Coisa que eu nunca vi na vida, tá ligado? E eu uso o YouTube a minha vida inteira. Já comprova, tá ligado? Que os criadores e conteúdo que estão fazendo isso. Ou pelo menos tentando, né? Então vamos lá, cara. Anúncios em massa na tua tela em 5, 4, 3, 2, 1. Tá, se não apareceu nenhum anúncio aí pra ti, cara, eu sinto muito mesmo porque eu botei, tá? E se apareceu, mano, quantos anúncios aparecendo pra ti? Eu acho mesmo que a maioria das pessoas, cara, 100%, mano, vai ver só dois anúncios seguidos. Porque eu não acho mesmo que o YouTube iria deixar uma brecha tão grande assim no sistema deles. Mas, cara, caso vocês viram mais E2, na moral, me manda uma print lá no meu Instagram, no meu Twitter ou até no meu Discord mesmo. Porque significa que realmente os criadores de conteúdo, cara, estão bugando os anúncios. E caso realmente seja real, eu vou mandar um e-mail pro YouTube, tipo, contando e tal, pra eles consertarem. Até porque, mano, eu não acho justo que isso aí aconteça tanto pro espectador ou tanto pra outros criadores de conteúdo. E eu falo outros criadores de conteúdo é porque, assim, no YouTube a gente tem anúncios limitados. Até porque, obviamente, são empresas que anunciam no YouTube e elas também são limitadas. O dinheiro não é infinito. Então, se tem criador de conteúdo fazendo isso, cara, vai faltar anúncio pros outros, não me entende? E, nossa, mano, querendo ou não, esse vídeo aqui também virou um experimento, hein? De aparecer anúncio na tela e tal. Nossa, que loucura, mano. Meus vídeos sempre vão pra esse lado. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero muito saber o resultado. Se é só um bug do YouTube ou se é um bug do criador de conteúdo fazendo bugar um negócio, me segue nas redes sociais aí, mano. Vamos descobrir. Tô ansioso, quero postar esse vídeo logo. Até a próxima aí. Tchau.